Quando o nosso filho crescer Em tudo que estava ao meu redor Que pegaste na minha mão Naquele fim de verão E me levaste a jantar Ficaste com o meu coração E como numa canção Fizeste-me fora Ali Eu soube que era amor Para a vida toda Que era contigo a minha vida toda Que era um amor Para a vida toda Eu soube que era amor Para a vida toda Que era contigo a minha vida toda Que era um amor Para a vida toda Quando eu ficar maior E quiser saber melhor Como é que veio ao mundo Eu vou lhe dizer com amor Que sonhei ao pleno Que era o meu desejo Eu tinha seus olhos em água Quando cheguei a casa Que veio a tua nova Eu vou lhe dizer com amor Eu vou lhe dizer com amor Eu vou lhe dizer com amor